E aí brasileiros, tudo bem com vocês? Tudo certo com vocês? Bom, todo o programa apresenta assim... Boa noite, tá começando, eu tô meio pra baixo, não sei, você tem direito, né, de ficar meio pra baixo, né? Beleza? Que é isso, tá pra baixo, fica pra cima aí, rapaz. Não sei se dá uma força, fica... Lógica, vem aqui, ó. Dá um pezinho, dá um pezinho, dá um pezinho, dá um pezinho. Aqui, ó, feliz, 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 ah, mas... Boa noite, tá começando mais um 15 minutos, já vou... Boa noite, tá alegria, caralho, que me contenhou agora. Ah, mulher, é isso aí, querido, olha, você pode mandar um e-mail pra gente aqui no www, não, e-mail não tem www, é marcelo.andinei.com.br, manda um e-mail pra gente, como, por exemplo, o do Rafael Lima de São José dos Calçados do Espírito Santo, que nomezinho, né? Ele fala o seguinte, gostaria de perguntar por que fizeram a grande sacanagem com o cobre na tabela periódica, porque o símbolo do cobre é cu. Eu acho que ele deve sofrer com os colegas dele da tabela periódica, né? Um grande abraço e fala pro Quiabo, que eu também sou grande fã do Iron Maiden. Olha aí, Quiabo, o cara é grande fã. Ah, rapaz, não tem que colega de queijo, rapaz, aquilo ali não é gente, não, aquilo ali é um negocinho só, né, da química lá, né? Não tem essa de colega, não, o que você tá falando aí, o que ele tá falando aí, cara? É, sei lá o que ele tá falando. Tem outro e-mail aqui também, do Alexandre Murray. E aí, Marcelo, me chamam Alexandre, sou de Uberlândia. Na verdade, sou de Uberaba, mas Uberlândia soa melhor, olha que absurdo. Queria ver como seria o Faustão cantando I Feel Good, do James Brown. Um abraço pra você, você toca um I Feel Good aí? O louco meu, tá aí. I feel good, olha. I know what I should. O louco meu, tá aí, vai. I feel good. É, o louco. I know what I should. Aí, Alucimara Paris, meu, o louco. Oi, oi, sou good. Sou good. Eu sou good. O louco meu, tá aí, Alucimara, se vê nos 15, hein. I feel good. Eu sou gordo, mas feel good. O louco meu, tá aí, olha aí. Grande figura, que é o que há aí, grande figura, apesar de mascarado. É uma grande figura, um grande comediante brasileiro. O que é sou good, o louco. Sou good. Ah, ah, sou good, meu. O louco tá aí, tá aí. Sou good na voz do Faustão. Temos também o e-mail da Patrícia Daiane Pereira, de Londrina, Paraná. O programa de vocês não tem 15 minutos, ela diz. Tem 14h40, porque eu cronometrei. Vocês ficam devendo 20 segundos por dia, por semana. Dá 100 segundos. Isso é muito injusto. Imagina no final do mês a nossa situação. Olha, ela tem razão. Na verdade, a gente podia fazer aqui o programa bissexto, né? O programa bissexto. O dia, lógico. Atrasa, né? A verdade, desculpa, pessoal. Aí, quem tá cronometrando essa p*** errada aí, hein? Ah, meu Deus do céu. Tem que mandar, mudar o nome do programa, então, né? Ah, meu Deus do céu. Pariu. Tá começando aqui o 14 minutos e 40 segundos. Não dá certo, né? Aliás, é o editor nosso que viaja no tempo, esse safado aí. Agora, fico pensando, viajar no tempo deve ser muito legal pelo seguinte. Você pode consertar coisas que deram errado no passado. Por exemplo, se você volta no tempo e sequestra o Ayrton Senna no dia do acidente que o vitimou, você vai ser considerado um canalha. Mas, na verdade, você é um herói. Já parou pra pensar nisso? Olha que coisa louca. Pai, mas agora você foi longe de fundo na questão da vida, hein? Eu fui longe de fundo na questão da vida? Ô, louco, rapaz, que isso? Bacana essa coisa de longe de fundo. Agora, falando em longe de fundo, tem o seguinte, várias teorias, né? Pra dizer se você pode ou não viajar no tempo. É verdade, é verdade. Agora, é o seguinte, dizem, a primeira delas é o seguinte, dizem que dentro do buraco negro, né? A viagem no tempo é possível. Dentro do buraco negro, a viagem no tempo é possível. Kebo, você vira de costas aí pra gente testar esse negócio? Pra gente ver se é possível? O que é isso? Você tá louco, rapaz? Sai pra lá, rapaz. Eu tô brincando. Agora, falando sério, pra esclarecer essa questão física aí da viagem no tempo, nós temos uma pessoa na linha. Vamos ver quem tá na linha com a gente. É o senhor Stephen Hawking. Boa noite, Stephen. Boa noite. Boa noite. Stephen, você pode só diminuir um pouquinho o volume do seu televisor, por favor? Vou mandar alguém diminuir. E o buraco negro suga tudo até a luz. Assim, a matéria toda é destruída. Inclusive o tempo causando um colapso na ordem dos abertecimentos. Tá bom, o senhor Stephen, a gente tá com uma pessoa aqui na segunda linha. Não é que tá também aqui querendo participar. É o senhor Albert Einstein. Boa noite, Albert. Boa noite. Eu estou assistindo ao programa. Quanta bobagem no programa. Se for possível atingir a velocidade da luz, é possível viajar no tempo. Porque o quarto dimensão seria quebrar. Cala a boca, você e essa teoria da relatividade fajuta. Adora, cala essa sua boca de roubão. Ah, seu velho. Professor, vamos cortar isso. Cortar essa ligação aí. Os caras tretando. Vê se pode. No meio, ao vivo aqui. Que ridículo. Vamos segurar a onda, né, pessoal? Mas ela pode falar, rapaz? O quê? Esses caras não sabem de nada, sabe por quê? Por quê? Porque eu tenho um acorde aqui que faz a pessoa viajar o tempo, rapaz. Porque pode falar besteira. É, quer ver? Quer ver? Tá, mãe, duvido. Ah, aqui, rapaz, ó. Ih, alá, rapaz. Não é que o negócio deu certo mesmo, rapaz? Que loucura, rapaz. Ah, meu Deus. Mas, Diego, a quem que vai apresentar o programa aqui, rapaz? Ah, meu Deus do céu. Que loucura. Ah, meu... Vamos ver se ele volta aqui. Pera aí. Rapaz, deu certo, rapaz. Cara, você não tem ideia do que aconteceu. Que loucura. Meu irmão, eu apareci aqui no quarto um dia que eu não sei qual é. Tipo, eu tava no banheiro. Aí, de repente, voou esse buquê na minha mão. Tava rolando um papo de casamento. Muito louco. Olha esse papo de buquê, sacou? Bom, gente, é... Bom, enquanto a gente conversa um pouquinho aqui, bota esse papo em dia, eu vou perguntar pra você aí de casa o seguinte. Se você pudesse viajar no tempo, pra que época você iria? Hum? Se eu pudesse viajar no tempo, pra que época eu iria? Anos 50. Eu iria na época da Inquisição. We got the human in Jesus. Pros anos 50, 60. A melhor época, os anos dourados. Ai, era todo, não sei, glamour. Tentava falar mais algumas coisas pras pessoas e não acreditar muito em Jesus e na palavra de Deus e seguir mais do que o ser humano acha. Dos anos 90. Pra curtir Guns N' Roses. Ah, pra época dos anos 60, da sociedade alternativa. Na Idade da Pedra. Pros anos 70. Que era mais liberdade, sem preocupação. Não tinha esse negócio de emprego. É uma época em que se pôde lutar pra fazer a diferença. Eu queria muito assistir o destoque, cara. Eu iria pro futuro, sei lá, pra daqui a 20 anos, pra saber se o mundo vai piorar ou vai melhorar. Eu realmente espero que no futuro a coisa já tá mudando e logo, logo a gente vai estar em harmonia. Ah, rapaz, tá vendo, mano? Que de volta pro futuro, que nada. Isso aqui que é o violão de volta pro futuro, rapaz. Segura esse violão aí, controla aí. Cara, seria maneiro morar, viver nos anos 60 mesmo, né? Pro jovem ter alguma coisa que fazer, né? Ah, ia ser legal, rapaz. Hoje em dia, o que é a motivação do jovem? Nenhuma, né? Curtir o show do The Rue. E vem cá, pra que época você viajaria, cara? Ah, rapaz, eu viajaria pra ontem. Pra ontem? É. O que você ia fazer ontem? Ah, ia curtir muito ontem, rapaz. O ontem é irado, rapaz. Ontem. O ontem é irado. Ou quem sabe o amanhã, não é? Pô, eu não sei. Vamos chamar um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Se você der um acorde louco aí no seu violão, quem sabe você pula um intervalo.